Atenção você que frequenta o centro de Teresina, principalmente o centro de Teresina. Existe uma modalidade de furto de veículos que utiliza um aparelhozinho com uma antena. Por causa daquela anteninha, esse aparelho é conhecido como Chapolin, fazendo alusão àquele personagem do mesmo criador de chaves, como era o nome minha amiga Luzichelli, do criador do chaves, era o Bolanos, esqueci, agora o primeiro nome eu esqueci, mas enfim, voltando a contextualizar, muitas pessoas vão resolver seus problemas, suas demandas no centro da capital, estacionam um veículo, até aquela hora que você aperta o botãozinho para travar o carro. Meu amigo, estes criminosos, eles possuem esse aparelho chamado Chapolin, que quando eles apertam, eles inibem que o seu veículo trave. O que que acontece? O carro fica aberto, então eles ficam observando, apertam o botão, as pessoas saem do veículo para resolver suas coisas e logo em seguida eles têm acesso às dependências do seu carro. Eles entram no carro e levam o que o que tiver pela frente. Tem muita gente que deixa guardado objetos de valor, como notebooks, bolsas, sapatos. Meus amigos, eles fazem um verdadeiro limpa. E ontem em Teresina, um grupo criminoso foi preso realizando esta atitude. Eu não estou falando de um, de dois. Eu estou falando de um grupo criminoso especializado em utilizar esse aparelho. Os detalhes agora na reportagem de Mateus Oliveira. A Polícia Civil do Piauí, por meio da primeira delegacia seccional, com apoio da gerência de polícia especializada, deflagrou uma operação no centro da capital. Cerca de cinco indivíduos foram presos sob a acusação de furto de veículos. O delegado responsável destacou que o grupo criminoso utiliza esse dispositivo eletrônico, conhecido por Chapolin, para destravar os carros. Essas pessoas, esses criminosos já estão há bastante tempo aqui no centro. Inclusive, a nossa equipe já realizou a prisão deles algumas vezes. E no dia de hoje nós instauramos inquéritos, baseado aí em denúncias de vítimas. E a rotina deles é praticar furtos a veículos. De acordo com a Polícia Civil, os indivíduos se passavam por flanelinhas e agiam no momento em que as vítimas estacionavam no centro de Teresina. A polícia também destacou que os presos já tinham passagem pelo sistema prisional. Inúmeras vítimas procuraram a primeira delegacia para registrar a ocorrência. As vítimas desavisadas saem e não conferem se as travas do seu carro estão travadas. Mas realmente, no momento que a vítima sai para resolver algum problema aqui no centro, eles conseguem desbloquear as travas do veículo, utilizando esse dispositivo. E de dentro do veículo eles subtraem os bens, pertences e valores. Já pensou, rapaz? Você de casa, que está me ouvindo agora pelo rádio, está me assistindo agora pela internet, sabe o que é que você faz para indibir a ação desses criminosos aí? Porque às vezes você passa do lado, ele passa do seu lado na sua rua. Sabe o que é importante você fazer? Você conferir se o veículo travou. Pronto, você acaba com o serviço criminoso deles. Só isso. Você aperta o botãozinho ali para travar o seu carro. Só que você vai lá na maçaneta e tenta ver se o carro travou. Se o carro não travou, pode ter certeza. Tem um cara apertando o botão desse aparelho chamado Chapolin para tentar furtar os pertences que você tem em seu carro. São sete horas e trinta.